O surgimento de novas doenças e até de epidemias e pandemias tem muita relação com desequilíbrios ecológicos e mudanças climáticas que vem ocorrendo no mundo inteiro. Justamente por isso, o Brasil é um local com uma grande chance de que novas doenças possam surgir por aqui. Sobre esse assunto, nessa edição do Direto na Fonte, eu vou conversar com o professor Davi Montenegro Alapola. Ele é pesquisador do CEPAGRI, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicada à Agricultura da Unicam. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer. Professor, você escreveu recentemente até um artigo na Folha de São Paulo falando sobre esse assunto, né? Explica para a gente, por que existe essa relação entre desequilíbrios ecológicos e novas doenças? Olha, essa relação não é nova. Tem vários casos passados onde novas doenças, principalmente por vírus, surgiram. Por exemplo, o vírus HIV, quando caçadores adentravam o interior da floresta na África Central, para caçar, né? E se expunham ao vírus, esse vírus acabou sendo transmitido de primatas para humanos. O ebola, essa última crise, essa última epidemia de ebola que teve na África Ocidental, surgiu próxima à fronteira de desmatamento, na Guiné, e estava envolvido também com a presença de morcegos. A dengue, que é um problema muito sério para a gente aqui também, teve seu surgimento aí durante a Segunda Guerra Mundial, com a movimentação maciça aí de tropas, principalmente do Japão, no Sudeste Asiático, e para levar tanques, caminhões, tropas para os diferentes países ali, eles precisavam desmatar grandes extensões de floresta, quando isso gerou desequilíbrio ecológico, a dengue se espalhou. A questão é, no caso, por exemplo, de um morcego, nem todas essas doenças que eu citei envolvem morcegos, né? O morcego não é o vilão. Mas digamos aí num exemplo que envolva um morcego. Numa floresta, o morcego, de repente, o morcego dito hematófago, né? O morcego que se alimenta de sangue, ele vai e pica uma anta ou uma paca, um animal selvagem da floresta. Quando esse lugar é desmatado, você perde essa fauna, né? A anta, a paca e tal, o morcego não tem mais ali como se alimentar. Aí, de repente, ele vai e pica um gado, ou então cachorro, que já são animais mais próximos da gente. Esse é só um exemplo, né? Mas a questão que está envolvida é que, assim, as cadeias tróficas, né? Quem se alimenta de quem? Essas cadeias são quebradas, né? Então, esse tipo de desequilíbrio ecológico está envolvido nas doenças, como a COVID-19. Vale esclarecer que desequilíbrio ecológico não é uma exclusividade do Brasil, né? Também. É claro que a nossa situação é especial por ter a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, mas, assim, outros países tropicais, na África, no próprio Sudeste Azeite, também desmatam, né? Mas a questão, assim, a gente tem também essa proximidade das pessoas, das populações cada vez mais adentrando essa fronteira de desmatamento. E, claro, isso pode acontecer em outro lugar, mas pode acontecer aqui também. A gente quer isso. Então, acho que é mais por esse lado da questão da preservação, da precaução, do Brasil se precaver para que isso não ocorra aqui. No artigo você até comenta, né, professor, que justamente a variedade de biomas que a gente tem no Brasil e preservando esses biomas, a gente estaria protegendo a nossa população e não só do Brasil, mas hoje em dia, nesse mundo globalizado que a gente vive, o mundo inteiro, né, do surgimento de novas doenças. Com essa, com os índices de desmatamento da Amazônia que a gente vem acompanhando, e de outros biomas, mas principalmente da Amazônia, esses índices que vêm aumentando, o senhor enxerga uma possibilidade de novas doenças surgirem no futuro se isso continuar nesse ritmo? A probabilidade vai aumentando, é claro. Essas são interações muito complexas. Dificilmente alguém vai te dizer de antemão, olha, daqui dois anos, três anos, vai surgir uma doença. A hora que desmatarem este ou aquele trecho de floresta. É impossível prever isso. Então, já que a gente não tem completo entendimento disso, o que é a melhor coisa a se fazer? É se prevenir. É melhor evitar essa componente. Você precisa de algumas coisas, né, para surgir uma doença. Você precisa da presença do vírus, isso a gente tem, muitos vírus circulando, eu posso comentar isso daqui a pouco. A gente precisa ter o desequilíbrio ecológico e isso a gente tem. E a gente precisa ter população ali perto. Isso a gente tem também, né? Porque se alguém vai desmatar, porque tem gente ali. Só de coronavírus, para dar um exemplo, existem outros tipos de vírus, não só coronavírus, mas para dar um exemplo, o coronavírus, ele circula, existe uma diversidade de espécies, tipos de coronavírus, muito grande em populações de morcegos no mundo todo. Isso não quer dizer que o morcego é culpado de tudo, que a gente tem que sair matando o morcego. Pelo amor de Deus, não saiam matando o morcego. A questão aqui é o desequilíbrio ecológico. Mas já é muito bem definido que a diversidade de coronavírus, a abundância de coronavírus, de tipos de coronavírus, acompanha de perto a diversidade de morcegos. Ora, o Brasil é o país, América Latina, de forma geral, e principalmente a Amazônia, onde está a maior diversidade de espécies de morcegos. Então, assim, já tem estudos dizendo que é razoável se estimar que provavelmente a Amazônia é o maior reservatório de coronavírus do mundo. Agora, por que a gente vê várias doenças dessas que têm a ver com coronavírus, que têm a ver com transmissão por morcegos, surgindo na África e no Sudeste Asiático, e não aqui? têm morcegos de determinadas famílias que, quando eles estão presentes, aí esse pulo do vírus dos morcegos para os humanos ou dos morcegos para uma outra espécie intermediária, né, entre os morcegos e humanos, ele acontece com mais facilidade, esse pulo. E essas espécies de morcegos dessas famílias não são tão presentes aqui na América Latina e na Amazônia. Existem menos espécies de morcegos dessas famílias e talvez isso explique até agora por que não teve mais doenças, epidemias com a origem relacionada de alguma forma com morcegos, né, acontecendo por aqui. Agora, nada garante nada garante que isso não possa acontecer no futuro, próximo ou distante. Como eu te disse, nós não temos um bom conhecimento a ponto de afirmar ah, se desmatar esse tanto, vai surgir tantas doenças. É provável e é razoável pensar que quanto mais desmatar, quanto mais perturbar o ecossistema, não só desmatar, mais degradação, corte seletivo, fragmentação de florestas, né, quanto mais a gente fizer isso, aumenta as chances, é razoável pensar isso. Tá certo, professor. A gente, é importante a gente discutir essas questões justamente para que quando essa, quando todo esse cenário de pandemia e também da necessidade de isolamento passar e as coisas forem voltando ao normal, a gente também tem o olhar voltado para a necessidade de preservar o meio ambiente e evitar que esses desequilíbrios ecológicos favoreçam o surgimento de novas doenças, né? Eu agradeço, professor, a sua participação com a gente aqui no Direto na Fonte. Eu que agradeço e fico sempre à disposição para a gente conversar. Tá certo. Bom, a gente colocou aqui na descrição do vídeo o link do artigo que o professor Davi escreveu para a Folha de São Paulo para você que tiver curiosidade para conferir as ideias que ele colocou ali e fica também o convite para você acompanhar a Unicamp nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, siga os nossos perfis e fique ligado para novas edições do Direto na Fonte e também outras informações sobre a universidade e sobre a pandemia do coronavírus. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho